E aí, Maurício, como é que tá essa voz aí? Tá ficando, tá melhorando. Tá uma porcaria. Meu Deus do céu. O que foi, Maurício? Muito frio aí em Curitiba? Ah, então, o tempo virou, né, João? Ontem a gente teve 37 graus aqui em Curitiba, 36, 37. Hoje amanheceu, acho que 12 ou 13, né? Agora já voltou a esquentar de novo. E os riniteiros aqui, eu aqui, a voz já vai pro saco. Mas tá bom, mas vai dar pra gente entender o que é fundamental pros produtores. Então, a gente tá com a informação que o dólar... Eu tenho até um gráfico aqui que o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, nos mandou, mas não vai dar tempo de repassar isso pro Davi. O fato é que ele tá dizendo que a alta do dólar no mercado internacional tá dando um encarecimento da soja americana. Então, tá ficando mais caro lá. E o índice do dólar registrou hoje, Maurício, a maior cotação desde 30 de novembro de 2022. Qual é o significado disso para os produtores brasileiros? Então, João, tem um movimento acontecendo que é assim, é verdade. O dólar index, ele tá... É que é a mesma faixa de preços. Ele tava também dia 8 de março, ele tava nesse mesmo patamar que ele tá agora, João. Bom, tem uma distorção acontecendo no mercado agora, porque o dólar index que a gente fala, ele é o dólar contra as maiores moedas do mundo, né? O euro, mais de 50% do dólar index é o euro. Então, o euro, a libra esterlina e o ien japonês, eles estão meio distorcidos dos demais países emergentes, tá? Aquele movimento de queda que a gente teve na semana passada, semana retrasada, aconteceu em todos os emergentes, mas não aconteceu no euro e o dólar index também não cai, tá? Do meu ponto de vista, agora em relação à realidade do agricultor, né? A faixa dos 4,80, João, tá muito bem defendida, como a gente fala. Ou seja, é uma faixa bastante forte nesse momento. E o dólar, obviamente, subindo contra moedas principais, é uma boa notícia pro agricultor nesse momento. Então, eu ainda tô aguardando o dólar conseguir romper, João, a faixa dos 5,10, né? Que seria realmente um, opa, agora temos um rompimento de verdade dos preços. Ou perder os 4,70. Entre 4,70 e 5, 5,10, 4,75 e 5,10, João, esses 30 centavos, mais ou menos, é uma faixa de oscilação, é uma banda de oscilação que o dólar encontrou um certo conforto. Como eu já comentei, inclusive, na semana passada com você aqui, eu acho mesmo que a próxima pernada do dólar é pra cima, né? Eu tô aguardando, e ele confirmou isso na semana passada, por enquanto. Acho uma boa notícia, mas eu não acho que isso tem grande potencial, pelo menos por enquanto, de mudar muito a realidade de preços pro agricultor. Até porque o dólar, quando move muito, João, ele move 10%. A soja, por exemplo, o café, que são realmente os principais componentes, esses se movem 20%, 30%. Então, o dólar, geralmente, tem baixa capacidade, comparativamente, de gerar danos, por exemplo, ou ganhos pro agricultor, comparado com a commodity. Bom, em resumo, o que a gente pode depender é que os cálculos de preços para os produtores trabalhar com soja, com o dólar, em torno de 5 reais, é isso? É, João, essa é uma faixa 5, 5,10 é uma faixa boa, né? Hoje cedo mesmo, só para te dar uma referência, a gente chegou a fazer uma cotação para agricultores travarem NDF, para maio, por exemplo, a gente já estava conseguindo preços na faixa de 5,08 nesse momento, hoje cedo, na verdade, desculpe. Então é isso, o agricultor que quiser tirar isso como proveito, eu acho que é uma oportunidade válida, até porque ali no dia 20 de setembro, acho que na terça-feira passada, quarta-feira passada, o dólar estava 4,83, então você conseguir travar agora 5,08, no mínimo é 23 centavos acima, né, João? Mas é sempre lembrando que um contrato de NDF é um contrato a termo, você fica preso naquele volume, naquele valor, né? Não é isso, né, Maurício? Na verdade, não. Você fica no 5,08, agora, se cair, claro, né? Ainda bem que você fez esse NDF, né, Maurício? Exatamente isso, João, o NDF é um artigo que trava a cotação, né? Você pode fazer NDF de soja, de trigo, de milho, de boi e de dólar também, que é o maior NDF negociado no Brasil, só que, por exemplo, se você travar um dólar de 5,08, se no dia do vencimento tiver 4,50, para você é 5,08, mas se no dia estiver, por exemplo, 5,20, para você é 5,08. Então é por isso que normalmente a gente faz esse tipo de travamento em topo, né, ou seja, em movimentos que o mercado acabou de subir. Ainda vou dizer mais, eu não faria agora, não, porque o dólar não parou de subir ainda, João. Pois é, essa é a informação mais importante do Maurício Bellinello para nós aqui do Tempo e Dinheiro. Maurício, por enquanto ficamos aqui, amanhã a gente volta, vamos falar de juros e vamos falar sempre focado no mercado financeiro. Até amanhã, então, João. Ótima tarde a todos. Muito obrigado, Maurício Bellinello, e vamos em frente até amanhã.